Clube do ônibus está no ar mais uma vez. Bom dia, boa tarde, boa noite, espectadores do canal. E aí, tudo bem com vocês? Tudo beleza? Hoje eu estou aqui no estacionamento dos ônibus do terminal rodoviário do Tietê e hoje é um vídeo para vocês, diferente. Com essa tomada dos ônibus saindo aqui do estacionamento com destino ao terminal rodoviário do Tietê. O primeiro ônibus que saiu foi o da Autoaviação 1001 na linha de São Paulo para o Rio de Janeiro, seguido por esse Double Decker da empresa Top Brasília. Esse que está a serviço da Real Expresso na linha de São Paulo para Brasília às 13 horas. Esse que é um ônibus de carroceria Marco Polo para diesel G7 1800 Então, talvez para quem ainda não conheça, ainda não esteja habituado, familiarizado, esse espaço pertinho do terminal rodoviário, onde ficam parados os ônibus aguardando o horário para poderem fazer o embarque lá na rodoviária, lá no terminal rodoviário. Então, ficam aqui, tem ônibus que às vezes fica uma hora, duas horas, três horas aguardando o próximo horário. Então, esse é o espaço famoso mangueirão, o estacionamento dos ônibus. Então, os ônibus que forem vir para cá e forem saindo, vocês vão acompanhar comigo no decorrer desse vídeo e me assistam até o final. Saindo ônibus da empresa Line 2, a serviço da Real Expresso saída às 13h30 da rodoviária de São Paulo para Uberlândia. Um abraço para o chofer, que beleza, hein? Nós que estamos no mês de dezembro, na época de festas, na época de saída para o pessoal aí que vai viajar para as festas de fim de ano, né? Então, nós temos esses ônibus a serviço das principais empresas que rodam aqui por São Paulo. O mais curioso foi que aquele ônibus da aviação Itapemirim veio aqui, deu um giro, os passageiros desceram aqui no mangueirão. Estou sem entender o que está acontecendo com aquele ônibus da aviação Itapemirim. Será que aconteceu alguma coisa? De fixo 7809, esse que é o ônibus 100% leito de São Paulo para Joazeiro do Norte, um horário previsto às 9 horas da manhã. Nós estamos aqui passando a 1 da tarde. Vamos lá, vamos continuar. Continuando com o Montijo. Saindo do Mangueirão, mais um Montijo. Horário das 13h30, de São Paulo para Porto Seguro. Esse pelo prefixo, Série 21, que pertencia à frota da aviação São Geraldo, da Finada São Geraldo. Aquele abraço. Logo mais vai sair esse daqui, o Empresa Cruz. Um destino, se eu não me engano, a cidade de Monticião. Essa aqui é uma empresa que pertence ao Grupo Constantino. Saindo ônibus da aviação Piracicabana, esse... todo enfeitado no clima do Natal com essas luminárias, com esses LEDs. Que beleza. Olha pra essa aqui, ó. Esse que tá indo com o destino a São Pedro. Na sequência... Pássaro Marrom. No destino, a cidade de Jacareí. Seguido por mais um ônibus da Pássaro Marrom. Esse ainda com a pintura na litorânea, a litorânea que foi incorporada a Pássaro Marrom. Esse com destino à praia, ao litoral. Cidade de São Sebastião, hein. Saindo ônibus da Empresa Cruz, marcado no itinerário, destino de Araraquara. No papel que tá colado no para-brisa, tá marcado a cidade de Monticião. Saída às 13h30 do terminal do Tietê, hein. Autoviação Cambuí. Prefixo 211. Com destino à cidade de Cambuí. De São Paulo para Cambuí, no horário extra. Aquele salve especial. Parados aqui lado a lado, um grande contraste. Viação Cometa com esse Double Decker, prefixo 18309. Com destino à cidade de Franca, ao lado do ônibus da Gontijo. Na carroceria Buscar, de São Paulo, para Minas Novas, horário às 14h. Tão tanto o Double Decker da Cometa, quanto o Buscar da Gontijo. Horário previsto às 14h. Mas esse ônibus de fabricação 2018 da Gontijo. Se eu não me engano, fabricação 2001, 2002. Não lembro agora o ano desses ônibus da Gontijo. E o Itapemirim, Itaco Passageiro, pessoal que tá aqui fora. Vou só dar uma perguntadinha. Qual que é o trâmite dessa parada especial aqui no estacionamento do Tietê, hein. Perguntei para o motorista o que que aconteceu aqui nessa parada. Ele falou assim, não, esse carro fez aproveitamento saindo de Osasco. Então, passou em Osasco, São Bernardo, Santo André, São Caetano. E, na verdade, tá aguardando chegar o outro carro que vai seguir viagem. Então, esse aqui, o ônibus 7809 com configuração leito, parou aqui no Tietê pra aguardar a chegada desse daqui que vai levar o pessoal com destino a Juazeiro do Norte. Chegou, que chegou, que chegou. É rapidinho, hein. Prefixo 88, 11 é que vai levar a galera que veio nesse daqui com destino a cidade de Juazeiro do Norte, hein. Pessoal descendo do ônibus, desembarcando pra poder acessar o outro. Saindo ônibus da Gontijo, São Paulo, Minas Novas. 14 horas é o horário desse bruto. E olha o que eu falei pra vocês, a diferença, hein. Um ônibus um pouco mais antigo pra Gontijo, um ônibus mais moderno pra aviação Cometa, um double decker e um ônibus convencional. Ambos os ônibus com chassi Scania, nesse caso, no Agontijo, K124 com 420 cavalos, ano 2001. Na Cometa também o Scania, o K440 com tração, 8x2 e um ônibus com dois serviços, o leito cama. No piso inferior e o serviço semi-leito, lá no piso superior pra esse double decker. Chegando o ônibus da auto aviação Cambuí, esse que tá no desembarque, aliás, esse que deu desembarque de Cambuí para São Paulo, esse que tem essa carroceria buscar. Buscar. Com chassi Volkswagen, o 18, 330, 330 cavalos pra poder empurrar esse bruto de carroceria. Buscar pelas estradas, que beleza. São 13 horas e 37 minutos, o ônibus que trouxe o pessoal do ABC Paulista, o pessoal da região de Osasco, que vai viajar no ônibus com destino a Juazeiro, parece que já tá indo embora. Saindo o ônibus. Que fez o arrastão. Aqui em São Paulo a gente chama de arrastão. Quando o ônibus faz um trajeto curto até a chegada de algum ponto ou até a troca de um ônibus. Então saiu o primeiro que trouxe o pessoal, o pessoal desembarcou, embarcou nesse daqui e esse tá seguindo viagem, hein? São Paulo, Juazeiro do Norte. Marcado no itinerário às 13 horas, são exatamente 13 horas e 40 minutos, saindo um pouquinho atrasado, hein? Aquele abraço. O momento que também vai sair o Double Decker da Viação Cometa. Esse é o GTV, o Gran Turismo Veículo. Veículo com dois serviços. Quando são dois serviços, a empresa batiza os seus ônibus com essa sigla, o GTV, de São Paulo para Franca. Chegou aqui esse com a pintura azul, azul escuro, prefixo 7, 13, 120. Esse que tinha a pintura anterior da empresa, a pintura do Cometa Halley, que foi repintado nessa nova padronagem, nessa nova identidade visual da empresa, esse azul marinho, hein? Itinerário marcando de São Paulo para Belo Horizonte, São Paulo BH. Saindo ônibus da empresa da Nubia Azul com destino a Barretos. Parado esse ônibus. da Catedral, esse é o Catedral Black, carroceria Marco Polo, o Paradiso New G7 1600 LD, com esses bagageiros maiores, o maior bagageiro para ônibus. Aliás, o modelo aí com o maior bagageiro dos ônibus. Euclides da Cunha é o compromisso desse ônibus, esse que tem essa carroceria com mil na versão mais baixa, são apenas duas unidades com essa carroceria. Que beleza! Euclides da Cunha é o compromisso desse ônibus da Gontijo, momento que também sai o ônibus da Catedral, prefixo 20-320 de São Paulo, até Apodi, lá no Rio Grande do Norte, que beleza, hein? Carroceria Marco Polo, modelo Paradiso New G7 1600 LD, os maiores bagageiros para ônibus nesse modelo, o Low Driver, hein? Deu aquela ré, e lá vai ele com o destino Apodi. Saindo ônibus da empresa Gontijo, prefixo 17-155 de São Paulo, para Palmeira dos Índios, às 16 horas. Segundo o motorista, só vai chegar lá daqui a mais ou menos uns dois dias. Que beleza, hein? No ônibus, no aplicativo Mob Fácil, esse da Expresso União de São Paulo para Teófilo Ottoni, hein? Esse estava nesse cantinho, então corri aqui para poder pegar ele para vocês. São Paulo, Teófilo Ottoni, Expresso União com esse tema especial, no aplicativo Mob Fácil do grupo Constantino, que beleza, hein? Saindo ônibus da empresa Catedral, de São Paulo para Apodi, está marcado no papelzinho, no Parabrisa, São Paulo Natal, e no itinerário São Paulo Apodi, via Goiânia, Oiânia, esse que é o Double Decker Catedral Black, que beleza, com chassi Scania, hein? O K400. Então, essa foi mais uma empresa, saindo aqui do estacionamento da rodoviária do Tietê. Não se impressionem se não tiverem outras empresas. Tem muita empresa que já faz o acesso direto à rodoviária através da marginal do Rio Tietê e que não param aqui nesse estacionamento. Então, pô, Diogo, mas não apareceram outras empresas? Não tiveram outros ônibus para mostrar? Não. Hoje, dia de sábado, época da saída do Natal, parece que o pessoal está indo direto aí por conta do fluxo, por conta da demanda mais alta. Então, eu encerro por aqui, fico por aqui. Se você viu esse vídeo aqui até agora e você ainda não é inscrito no canal, aproveita aí e se inscreve no canal. Se você já é inscrito, mais uma vez, muito, muito obrigado por sua companhia e eu te espero no próximo. Valeu! Um abraço a todos e até o próximo! Um abraço a todos e até o próximo!